Sejam muito bem-vindos ao primeiro vlog de jogo semanal aqui na Epic. Hoje é terça-feira, 7h30 da noite, dia de pioneiro, pioneirzinho. E eu tô vindo já há algumas semanas, na verdade há alguns meses, testando um deck novo. Eu tenho uma saudade, uma nostalgia da época que eu comecei a jogar Magic Competitive lá em 2016, que é os Eldrazes, né? E aí eu montei uma build de Eldraze. Na verdade, eu tô montando ao longo dos últimos 2, 3 meses. A primeira versão do deck tava bem ruim, fiz um 1, 3, né? Uma vitória e 3 derrotas, então não foi muito bem. E depois, conforme eu fui modificando o deck até agora, eu consegui já fazer 2x2, né? 2 vitórias e 2 empates, e consegui fazer 3 vitórias e 1 derrota. 2 vitórias e 2 derrotas, e um 3 vitórias e 1 derrota. Meu objetivo com esse deck é tentar fazer um 4-0 ou 4-0-1, né? No caso, ou 3-0-1, 3 vitórias e 1 empate. Que normalmente, quando a gente chega na última rodada, apenas 2 jogadores com 3 vitórias, normalmente a gente dá aquele famoso ID, né? Então a gente divide a premiação. O meu objetivo com esses vlogs aqui semanais é mostrar pra vocês a evolução do deck e também mostrar como é que é aqui o Pioneer de terça-feira na Epic. Um dos grandes objetivos que eu tenho com esse conteúdo é mostrar pra galera que ou já joga a Magic há um tempão, ou tá começando a jogar a Magic agora, mas que ainda não deu o seu primeiro passo no competitivo, tá querendo dar o seu primeiro passo no competitivo. Mostrar que o Pioneer é um bom formato, é um formato interessante. Por quê? Você não necessariamente precisa jogar com o deck de metagame. Hoje a gente tá aqui com bastante gente, eu vou mostrar pra vocês daqui a pouco a loja, né? Como é que tá. E, cara, é bem comum às vezes eu jogar numa terça-feira e jogar contra 4 decks completamente diferentes e completamente fora do deck. É bem... é... completamente fora do metagame. É bem normal isso. Então eu quero mostrar pra vocês um pouco desse processo. Ao longo desse vídeo aí eu vou tentar trocar uma ideia com alguns jogadores, mostrar alguns decks fora do meta e, obviamente, mostrar o meu deck pra vocês e mostrar aí como que vai ser essa evolução, como é que vai ser aí o meu desenvolvimento ao longo do torneio e ao longo das próximas semanas também. Espero que vocês gostem muito desse conteúdo e, obviamente, deixem aí aquele feedback nos comentários pra eu saber o que vocês querem ver mais nesse tipo de conteúdo ou dentro dessa temática, beleza? Então vamos lá, vem acompanhar esse torneio comigo, ver como é que vai ser esse semanal aqui de terça-feira da Epic. Primeira rodadinha aqui finalizada, peguei meu camarada Lierson, mais conhecido como Liba da galera, né, do Xepinha. É, cara, por incrível que pareça, o Lierson tá jogando com um deck que eu pegava muito aqui na Epic antigamente, mas tem muito tempo que eu não jogo contra, que é o Fenix, né, que é um deck tipo... É um deck difícil de pilotar, um deck meio explosivo, mas é um deck muito bom e aí eu vou pedir pro Lierson falar pra vocês um pouquinho sobre o deck, né, meu querido? Tem que ter, tem que ter, tem que ter braço pra pilotar o Fenix, você não é izeteiro? É, a gente tem que... ó, vou dar dois disclaimers aqui, né, primeiro, foi um 2x0 pra mim, mas ele não conseguiu jogar os dois jogos, né. Primeiro jogo, como é que foi? Fala aí. Primeiro jogo, eu vim com um terreno, só que com esse deck você joga com um terreno, porque ele é baseado em quem tripe, então... Sim, sim. Inclusive, já peguei vários oponentes que equiparam mal com o terreno e me jambrolharam. Eu equipei com um terreno, eu cavei sete cartas e não veio o segundo terreno, não foi isso. Então, eu não consegui achar resposta, ele começou a estombolar, eu ainda segurei, fiz alguma coisinha ou outra, porém, não teve resposta. Só que o Thiago tá jogando com o Orzov, que ele naturalmente joga contra o Fenix, então, tudo entra, exila cemitério, e eu... e essa versão que eu tô do Fenix aqui, ela depende muito do Grave. Então, entrou coisa, ele já exilou, e aí chegou um momento do jogo que eu tava tentando ainda, tava com a cabecinha pra fora, entrou o Rest in Peace, aí ó, mamastê, não tem punho. fazer, não tem o que correr. Mas pra quem tá querendo começar a jogar e jogar de Fenix, cara, a dica que eu dou é, tem que ver muito vídeo e jogar muito no Arena, porque esse deck dá pra jogar no Arena. Tirando o Tesouro, o que tem Delve, o deck inteiro tem no Arena, dá pra você treinar. É, dá pra você treinar bastante com ele. E tem o pré-montado dele também, né? Tem. Pra galera que quiser começar, tipo, ah, por exemplo, você mesmo não tava jogando com a versão completa até agora. A que eu quero jogar, falta só quatro cartas aqui, falta dois picklock e dois daimlich só, que é o que a galera tá jogando, né? Que essa semana eu termino ele, eu tô jogando ainda com a versão com um passarinho, e aí eu coloquei quatro thing in the ice. Na verdade, eu tenho que jogar com três thing in the ice, quatro Fenix e dois daimlich, e quatro picklock. Essa versão que tá rodando legal, porque o daimlich nunca morre, toda vez que você faz quatro country, ele entra de graça girando quatro, e você sempre tá batendo, sempre tá batendo, sempre tá batendo. É isso. É isso, meu querido. Então, vou torcer aqui pra ele ir bem agora no torneio, porque ele indo bem, ele me ajuda, né? E vamos ver se eu consigo mandar bem aqui nas próximas três rodadas e trazer mais conteúdo pra vocês de outros decks também. Tô aqui com o meu camarada Cris, apoiador do canal e amigo. Cris, fim de segunda rodada aí, como é que foi? Foi bem, foi bem, foi tranquilo. Tamo aí 2-0. Tá jogando com uma versão de Gru diferenciada, que eu tô sabendo. É, um Gruzinho Surpresa aí, que roda umas coisinhas legais, tem um apoiador aí que já jogou com o deck. Moisés, um salve com Moisés. Salve, Moisés. Eu acabei de jogar agora contra um... Jundão da Massa, mano. Deck de valor, deck maneiro, cheio de remoção, cheio de carta que compra, dois pra um. Dei uma sorte, mano. Eu joguei contra um Monoglu Espíritos. Monoglu. Aqui na loja costuma ter alguns Espíritos, né? Eu já vi, hoje é que é Monoglu, UW... Normalmente é UW, hoje é que foi Monoglu. Agora, uma coisa que eu não tô gostando de ver aqui, é a galera aqui de Lotus Combo, ganhando a segunda partida, hein? Ah, eu gosto, porque é só bater neles antes de combar. Ah, pá, tu que faz o Dragão 5-5, o ímpeto no turno 3 é bom, né? Maravilhoso, mas o mais legal é fazer o Lobisomem na 2, a Lana e a Lena na 3, flipada, batendo 15 no turno 3. Beleza. Ó, eu tô 2-0, ele tá 2-0, de repente a gente se enfrenta. Tomara que não, mas de repente se enfrenta. Se a gente se enfrentar, a gente para pra fazer um deck techzinho do deck dele. E assiste o vídeo até o final, que no finalzinho vai ter o deck tech do meu deck, beleza? É isso. Fica ligado. Nice. Ó, tamo aqui com o meu camarada que tá jogando com um negócio divertido, diferente. Fala pra mim, meu querido. Abandonou o Lotus pra jogar com isso aí, essas semanas aí. E me fala, que deck é esse? Esse daqui é um Sultai Luta Ensenada. Ele é um Lotus sem o Lotus. Porque eu combo de maneira um pouquinho diferente. Aham, ó, a gente tá vendo aqui, ó. Fala aqui, ó. Eu consigo descer o Vorenklex e eu posso escolher descer uma Liliana com 12 marcadores e mandar ele sacrificar todas as cartas dele. Ou eu posso descer uma Vrasca, uma Vrasca mais nova. E deixar o meu oponente com 18 marcadores de Infect. É isso, tá vendo? É isso, pô. Criatividade a gente vê por aqui. Muito deck do Meta, muito do deck Rogue. E algumas groselhas de vez em quando. Essa daí não é tão groselha não. Porque semana passada, retrasada, ele fez um 3-1 aqui, né? Fez um 3-1, mas hoje tá meio difícil, né? Eu fiz, na verdade, 2-2 na outra semana. E o meu deck me abandonou hoje. Então... Ele está de prova. Eu flodei dois jogos seguidos e eu tava com nove termos na mesa. Com um deck eu quero ficar com quatro. É o famoso arenado. E o que eu quero ficar com quatro. É, rapaziada. Olha que sorte a minha, hein? Primeiro dia que eu venho aqui gravar, né? Não é o primeiro dia que eu tô jogando com esse deck. Já tô jogando com esse deck há alguns meses, né? Não muitos, acho que dois meses. Acho que eu já joguei... Na verdade, hoje, acho que é minha... Quarta ou quinta semana jogando com ele. Quarto ou quinto torneio com ele. É, e hoje foi o dia, galera. 3-0. E última rodada agora, o pessoal tá jogando lá atrás, ó. Mas eu acabei splitando, né? Porque eu tava na mesa 1, eu e meu oponente 3-0. E a gente splitou, né? Deu aquele famoso ID. Porque a gente vai ficar, provavelmente, ali em primeiro e segundo lugar. A gente divide a premiação. E... É isso, assim. Não tem muito porquê jogar. É... Enfim. É bem comum isso acontecer em torneios de loja, assim, semanais. E aí, como prometido, trouxe aqui pra vocês o deck, né? É... É... Cara, eu gosto muito de jogar de decks mid-range. E BW, né? A branca e preta é minha combinação favorita de cor, assim, pra jogar... É... É... Decks... É... Formatos construídos de 60 cartas. Então, eu joguei na época do T2, lá em 2016, pra 17, de BW mid-range. Eu tinha um deck no Modern, que era um BW Texas Eldrazi também. É... E aí, cara, eu resolvi reviver, né? Muitas das cartas que eu já tinha no meu deck de Eldrazi, é... Já que ele não tá jogando mais agora no Modern, né? Afinal de contas, o Modern mudou completamente. Então, eu resolvi reviver algumas aventuras aqui com ele. A minha primeira... Minha primeira ideia foi fazer um deck Texas também, né? Então, tinha várias outras peças aqui no deck que eu testei na primeira semana e não achei muito boas. Depois eu fui testando outras coisas. E o ambiente aqui na Epic, ele tem bastante deck agressivo. Então, eu tava sofrendo um pouco, né? Pra estabilizar a board com pouca vida. Normalmente, o pessoal usa aqueles gigantes que dão 2 de dano. E outras cartas dão dano direto, né? Na nossa vida. Então, pra mim, ficava um pouquinho difícil. Às vezes, eu estabilizava o jogo com 4 de vida. E não era o suficiente pra virar. Então, eu comecei a pensar em outras cartas que pudessem entrar aqui pra melhorar o deck. E hoje, eu acho que assim... Hoje, o main deck... Eu sinto que ele tá um 98% pronto. E eu vou mostrar aqui, mais ou menos, pra vocês o main deck, beleza? Então, aqui, ó... Eu gosto de começar logo na curva 2 com o Pirata do Aero Veleiro ou o Verme Cerebral, né? Eu tenho 4 de cada. O Verme, quando entra, eu exilo uma carta que não seja terreno nele até ele sair de campo. E o Pirata faz a mesma coisa, só que eu não posso exilar nem terreno, nem criatura. E aí, contra decks agro, já fica um pouquinho mais complicado. Mas, mesmo assim, ele performa bem. Porque, mesmo os decks agro, eles têm muitas mágicas, né? Se for mono-head, tem bastante mágica de dano. E, quando é mono-white, normalmente, ele usa algumas remoções. Então, ele ajuda a segurar essas remoções de early game. E aí, eu tinha esse cara que, nas minhas duas primeiras versões, não tava jogando. E aí, eu testei ele na terceira semana. E, cara, ele performou maravilhosamente bem. Eu achei que ele fosse muito lento pro formato, mas, na verdade, não é. Não é difícil ficar com esse cara na mesa, fazer ele na 3 ou mais pra frente, na 4. Às vezes, até mais pra frente, na 6 mesmo, e aí já passou ele com a habilidade dele podendo ser ativada já no mesmo turno. Ele, basicamente, dá um blink, né? Ele exila uma criatura e devolve ela pro campo de batalha virado. Então, eu posso tirar uma criatura do oponente do ataque. Eu posso exilar uma ficha. Eu posso também exilar uma própria criatura minha pra proteger. Mas, posso também fazer umas interações com as outras cartas que entram em campo de batalha. Como, por exemplo, o Estrangulador dos Ermos, né? Esse cara aqui que é... Esse cara aqui é uma das estrelas do deck. Ele é um 3-2, custo 3. Quando ele entra em campo de batalha, eu posso colocar uma carta do exílio do meu oponente no cemitério dele. E aí, dá menos 3, menos 3 por uma criatura. Então, isso aqui, como eu tenho muitas cartas que atacam a mão, né? Como essas duas, eu deixo exilada nelas. No turno 3, eu faço esse cara. Boto a carta exilada nelas no cemitério. Então, mesmo que eles matem as minhas criaturas, elas não vão pegar o recurso de volta. E eu ainda consigo remover uma criatura. Então, esse cara performa muito bem aqui no field da Epic. Porque tem muito deck de bicho, são poucos decks que eu tiro ele, né? Os decks mais controle, os decks de combo, Lotus, por exemplo. Eu tiro ele. Mas ele normalmente performa muito bem. E a Graveyard é mais uma estrela desse deck aqui no field da Epic, tá? Antes eu tava jogando com PV, 3-1 voar, né? Porque ele tem a evasão. Mas, cara, eu percebi que a Graveyard Trespasser é absurda. Porque ela faz um papel muito parecido com os outros. Que, como eu quero ter cartas no cemitério do meu oponente exiladas, né? Quer dizer, eu quero exilar cartas do meu oponente pra poder devolver pro cemitério pra fazer a habilidade do estrangulador. Ela faz isso. Quando ela entra em campo, eu posso exilar uma carta de um cemitério. E aí, se for uma criatura, eu ganho de vida e o meu oponente perde 1. Então, isso aqui me ajuda duplamente. Porque, quanto decks mais agro, eu ganho respiro. E quanto decks que não são tão agro, de repente são mid-range como o meu, eu posso mudar uma race, né? Deixar aí a race mais a meu favor. Então, eu tô gostando muito de jogar. Tô jogando com 4. Todas essas cartas, eu jogo com 4 de cada. Aí, a gente vem pra o Olhão. Esse cara aqui, cara, eu joguei muito com ele no Modern. Saudade de fazer, né? Templo dos Eldrazes na 1 e na 2. E esse cara, né? Entrando na 2. Olhando a mão do oponente. Descartando o cara. Exilando o carta, né? E ainda é um bicho 4x4. Ele tem um drawbackzinho. Que, quando ele sai de campo, o meu oponente compra uma carta. Então, dependendo da match, ele não é tão bom assim. Ele é bom porque ele é um corpo muito grande, né? Custo 4x4x4. Então, contra algumas matchs, ele para a agressividade total dos meus oponentes. Mas, dependendo da match, se meu oponente tiver muita remoção, eu já não acho ele tão vantajoso porque, apesar de exilar uma carta, ele acaba dando um draw. Então, eu tô jogando com 3 dele. Eu tô pensando em reduzir pra 2. Esse cara é bom, mas eu não vejo necessidade de 4. E aí, por último, a última criatura é o Arrebentador da Realidade. É o Finisher do deck, né? Eu custo 5x5x5. E eu costumo dizer que esse deck, ele escala muito bem, né? Porque eu começo fazendo turno 2. Criaturinhas bem pequenininhas. 1x2, 1x1. Turno 3. Eu venho com meus bichos com 3 de poder, né? Então, o deck, ele vai escalando nesse ataque. Normalmente, os primeiros 2, 3, 4 turnos, eu não ofereço muito perigo à vida do meu oponente. Mas se eu conseguir controlar a board dele, não deixar ele com muita carta na mesa, ele escala muito rápido, batendo com o Vidente, com o poder 4 e depois com o Reality Smash. Hoje eu tô usando 3 dele e tá sendo um número bom pra mim. É um 5x5 atropelar ímpeto e se meu oponente der alvo nele com uma mágica, ele tem que descartar uma carta. Que no late game, né? Dependendo do deck que eu tô jogando, fica mais difícil. O oponente precisa de um turno a mais pra poder comprar uma carta e poder, né? E fora que ele é uma criatura muito grande pra poder me defender. se eu tiver numa situação ruim. E se eu tiver numa situação de virar o jogo, ele entra na mesa e ele tira muitos jogos. Inclusive, hoje eu ganhei um jogo com ele. Meu oponente tava com 12 de vida, se eu não me engano. E aí ele fez as contas lá pra me ganhar na volta do turno dele. Só que como eu tava com esse cara na mão, eu tinha exatamente 12 de dano na mesa. Quer dizer, não na mesa, né? Eu tava com esse cara na mão e mais as cartas na mesa eu tinha 12 de dano. E aí meio que roubei o jogo dele sem ele entender. E aí essa é a base de criaturas. A base de mana, eu comecei jogando com o Toxize, né? Olha a mão, perco 2 de vida e descarto uma carta que não seja no terreno. É uma carta muito boa, uma carta que joga muito no Pioneer. Só que essa técnica que é especial pro meu deck. É o Sonhos de Aço e Óleo. Eu brinco e chamo de Sonho de Alho e Óleo. Custo 1. É um feitiço. Eu olho a mão do oponente. E aí eu posso exilar uma criatura ou artefato da mão dele e uma criatura ou artefato do cemitério. Então isso no primeiro turno é bom, porque eu já olho a mão, já sei do conto que eu tô jogando, já tiro uma grande ameaça. E no meio do jogo também não é ruim, porque eu já posso exilar uma criatura da mão. Se ele não tiver nada na mão, eu exilo alguma do cemitério, podendo ativar a habilidade do Estrangulador do Ermo. Então vocês veem que o deck basicamente roda todo em volta de Estrangulador do Ermo. Ele é muito importante nesse deck, principalmente contra decks à base de criatura. Não necessariamente decks agressivos, mas decks à base de criatura. E isso tá sendo, surpreendentemente, uma carta muito boa, principalmente no field com muita criatura. Decks com base de criatura. Então ele basicamente é bom contra quase, sei lá, 80% do field mais metagame. E ele é ok contra outras groselhas ou outros decks não do metagame. E aí eu venho com 4 Fatal Pushs, eu achei muito necessário aqui. Eu fui testando, eu comecei com 2, depois com 3 e agora tô jogando com 4. Fatal Push é, pô, imprescindível no field de hoje, jogando de preto, né? Pô, mata elf no turno 1, mata, cara, muito bicho. Então, contra deck agro, contra deck midrange, Fatal Push é muito bom. Essa daqui é uma segunda tech que eu acho, cara, incrível. Vanish Inverse, custo 2, exila a permanente monocolorida alvo. Cara, isso aqui já me ganhou decks em jogos contra Gru, né? Exilando sagas, monogreen, exilando os bichões gigantes. E principalmente contra decks também ativa, obviamente, o estrangulador. Mas principalmente contra cartas que às vezes tem valor no cemitério ou tem valor quando morrem, né? Como ela exila, então eu resolvo o problema de uma vez só. E aí, cara, base de mana hoje, tô jogando uma base de 23 terrenos. E aí o destaque, por enquanto, hoje, eu subi recentemente o Exaustor, tô jogando com 2. É uma carta que eu também jogava desde o Modern, né? Tô jogando com esse Exaustor Tropego, que ele, pagando 3, ele vira um 2, 3 Life Link. Eu pensei em testar a carta nova de Eldraine, que é 1 barra 4, mas ele é uma mana a mais, né? Paga 4, ele drena 2, né? Muito bom, mas esse cara faz quase o mesmo serviço por uma mana a menos. Então, tô usando 2, é bom contra decks muito agro também. Caverna Mutável, eu tô usando 2, afinal de contas eu preciso mana Incolor, né? E, querendo ou não, 2 caverninhas, às vezes é contra deck, por exemplo, mais controle. Ou contra deck a gente troca muito bicho, né? Fica aquela trocação. E aí, no mid-late game, onde os 2 jogadores estão sem bicho, e às vezes é oponente com remoções, mas que são feitiços, não consegue tirar Mutavalt. E, por último, essa carta, que é uma carta óbvia no deck, mas eu preciso mostrar, porque é a Caverna de Coilos, né? Porque ela simplesmente faz todas as manas que eu preciso no deck. A Incolor, a Preta e a Branca. E é isso, esse é o meu deck. Eu tô muito feliz, cara, porque, como eu falei, essa é a quinta semana, né? Acho que é a quarta ou quinta. É a quinta. Eu fiz um 1-3 na primeira vez que eu joguei com esse deck. Era uma build que tava muito diferente dessa, muito diferente. Eu fiz uma vitória e três derrotas. Depois, nas duas semanas seguintes, na verdade, na segunda semana eu fiz um 3-1. Eu comecei perdendo pra um Lotus, e depois eu fiz três vitórias, e aí, três vitórias, e premiei, fiquei em terceiro lugar. Também não era esse deck, já era muito parecido com esse, mas muitas outras coisas. Ainda tinha o Totsies, ainda tinha o PV. E aí, nas duas semanas seguintes, quando a gente já tava bem parecido com isso aqui, eu fiz 2-2. Então, foram duas semanas aqui. Uma semana eu abri 2-0, e acabei perdendo. Então, foi meio frustrante. E na outra semana eu ganhei a primeira, perdi a segunda, ganhei a terceira e perdi a quarta. E hoje, guys, hoje foi incrível. Eu abri 3-0, né? Joguei contra a primeira partida, foi contra o Lierzon, né? De Fenix. Meu deck, ele tem muita carta no side boa pra atacar cemitério, então é muito bom contra a Fenix. Depois, eu joguei contra o Jundi, que foi uma partida bem difícil, bem equilibrada. E agora, eu terminei ganhando um Gru Agro muito forte. Ele passou o carro em mim no primeiro game, né? Passou o carro. Mas no segundo e terceiro game, cara, eu acho que eu consegui performar muito bem. O deck me deu boas respostas na mão. Confiei no deck em alguns momentos. E acabei conseguindo pilotar ele muito bem pra ganhar de virada de 2-1. E aí, agora, a gente chegou na quarta e última rodada. Eu acabei caindo contra um camarada que a gente joga bastante aqui, né? Ele joga de UB Control. É um deck bem difícil de jogar contra, mas eu tô com um recorde bom contra ele. Eu já joguei contra ele, acho que, 3 ou 4 vezes e eu só perdi uma, que foi na última semana que eu vim e eu perdi pra ele. Então, a gente acabou dando um empatezinho e aí, agora, a gente vai ver. Vamos ver aqui agora a premiação, né? Porque tem... Acho que vai ter uns boosters e uns promos. Vamos ver se eu consigo abrir alguma coisa legal aí nos boosters. Bem, galera, esse foi meu vlog de torneio semanal aí na Epic, jogando Pioneer. Hoje, eu finalmente consegui chegar no resultado que eu queria desde que comecei a montar o deck. E eu sou uma pessoa que eu quero muito testar novos decks, novas builds, coisas diferentes, engraçadas. Eu não sei se eu vou continuar jogando com esse deck mais. Talvez eu aposente ele, mas não vou desmontar de jeito nenhum. Gosto muito dele. Talvez eu jogue alguns outros eventos, outros torneios com ele. Mas eu quero testar outras coisas. Caverna das Almas vem aí em Salã e eu tô muito animado. Porque ela é tão boa pro Eldrazi. Eu quero testar umas builds de cores diferentes de Eldrazi. Eu sou louco por Eldrazi. Mas eu também quero testar algumas builds de humanos. Eu tava jogando no começo do ano de Bunche Humanos, uma tech também bem diferente. A maioria da galera joga ou de Mono White ou de BW Humanos. BW é outra combinação que iria muito testar de humanos. Mas eu tô pensando em voltar pra alguma outra coisa. Ou uma outra pool diferente de Eldrazi, de outras cores. Ou talvez uma pool de humanos diferente também. E aí eu quero saber de vocês. O que vocês acham? Vocês têm alguma sugestão de deck? Vocês gostariam de ver alguma coisa assim? Alguma ideia de tipo de deck? De tipo de arquétipo que vocês gostariam de ver? Eu não consegui fazer, obviamente... Eu não fiz, na verdade, todo o caminho dele, cada semana. Mas eu pretendo fazer isso com outros decks. Fazer o caminho, o primeiro jogo, a primeira montagem, a primeira build. Depois evoluindo cada vez mais. E aí, cara, eu queria saber de vocês. Deixa nos comentários aí o que vocês acharam desse vlog. Se vocês gostam desse tipo de vlog e querem ver mais. Deixa o likezinho se curtiram. Se inscreve aí se não são inscritos. E tamo junto. Muito, muito obrigado por terem assistido esse vídeo até aqui. E eu espero vê-los em um próximo vídeo como esse. Se vocês curtirem, é claro. Valeu! Fui!